Sentado lá, tava deitado na cama lá, vendo o jogo, e aí, cara, vem, né, não dá, você se emociona. E ainda mais já, não só naquele espetáculo que tava da torcida, mas o que mais me chamou atenção foi o quanto ele é querido por todos, né, pelos jogadores todos, chegar ali, abraçar ele, ficar ali o tempo todo. Então, quer dizer, isso aí mexe com a gente. Olha bem, acompanha muito o Flamengo, né, eu te vejo direto lá e se emociona com os detalhes, né, você não tá ali só por estar, você tá ali, você me contou que se emocionou com o gol do Bruno Henrique, por exemplo, depois dos mais de 400 dias. É, é. É isso? Vivi isso, né, e você também viveu um pouco, né. Eu vivi isso também, mas eu quero que você fala mais disso. E com você também, né. Sim, né. Quando você voltou, eu torci pra você fazer aquele gol que faltou pouco ali. Passou perto ali. Passou perto ali. Passou perto ali que ela foi parar lá no Rio. É, teve aquele do Grêmio também, né, você tava no estádio quando eu chutei o gol do Bruno Henrique. Foi, exatamente, você tava voltando, né, toda aquela situação, né, que você sofreu. Porque a gente que... Você vive... Você me falou, depois você me encontrou, você me falou umas palavras. Acompanhei teu documentário todo, fiz, pude falar com você. Porque a gente que vive isso, você não tem ideia do que é, por exemplo, você ter que tomar remédio, aquele remédio que você não... Aquela injeção que você não... Você não sente dor? É, tem a corticoide, né? Tem a corticoide, tem uma outra também, anti-inflamatório. Não, não é nem anti-inflamatório, é bem forte aí. Alguém me ajuda aí. Como é que é o... Vai lá, busca aí, pessoal. É, nem cortisona não, é, meu Deus. Morfina. Caraca. Porra, eu tive que tomar morfina no meu joelho nos primeiros dias da cirurgia. Nossa. E a morfina é uma droga pesadíssima, né? Cortina é usada em guerra, né? No dia que eu vinha embora, né, na véspera, o médico chegou no meu quarto, a Sandra dormia assim, numa cadeira, né? Ela ficava assim, eu aí, deitado, e ela aqui dormia aí na cadeira. Isso que eu digo, parceira é parceira, né? Mas sofrer junto. Aí, ele falou pra mim, ele falou assim, olha, eu vou ter que cortar a morfina. Aí eu falei, tá bom, tem que cortar, tem que cortar. Você não pode ficar dependente disso, que é um remédio muito forte. Aí eu falei, tá bom. Aí, pô, de noite, né, ele vai chegar lá e tira o remédio. Aí tirou, cara, foi a pior noite da minha vida. Você não sabe ideia que começou a doer, e eu suportando a dor, e eu querendo não tomar, e parecia que tinha um diabinho dentro de mim, toma, 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 ficava me perturbando. E eu não vou tomar, não vou tomar, e ficava me debatendo. E eles me prenderam meus braços, cara. Caramba. Eles prenderam meus braços, eu queria me movimentar e não conseguia. E a Sandra, desesperada, sentada em frente, vendo tudo isso. E eu, querendo ir lá e tal, e dormir, porque eu briguei comigo mesmo e apaguei. E aí consegui dormir, no dia seguinte, mais calmo e tal, uma noite, né. Aí, na hora de ir embora, despedindo, o cara vai, o doutor Taranto vai me dar um... Ó, o médico mandou, dá uns comprimidos assim. Eu falei, o que que é isso? Ele falou, é morfina, caso... Pô, eu fui tão indelicado, tão mal criado. Desabafou ele. Eu peguei o remédio, joguei pela janela, porque eu não quero saber mais disso, não quero nada e tal. Aí eu pedi desculpa lá, o médico, o doutor Taranto e tal, mas eu falei, não vou levar isso de jeito nenhum. Não quero saber disso, foi a pior noite da minha vida, não quero ficar nesse negócio. E é isso que você lembra dessas situações, né? Eu lembro, cara, não é mole, cara. Aí tu vê, tu passa, aí, pô... Tive sete centímetros de atrofia na minha perna, cara. Minha perna era meu braço, eu olhava assim, chorava de noite, eu falava, caraca, será que eu vou conseguir andar? Será que eu vou conseguir treinar? Porra, foram quatro meses pra conseguir botar o... Dois meses pra botar o pé no chão. É muita coisa. E eu, seis meses, fui fazer a primeira corrida, a caminhada no campo e o meu joelho fazia... Eu falei, cara, senão não vou mais. E eu sentava assim, e o Ralf, cara, ficou seis meses comigo, né, o preparador físico. E, cara, ele falava, não, vamos dar, amanhã nós vamos dar duas voltas, na outra vai dar três e tal. E assim foi, com nove meses eu tava jogando, cara. E aí teve um pênalti no jogo, flaflua, fiz o gol, tu imagina a emoção. O que que é? E quando você vê os jogadores hoje, você sente, você relembra... Cara, você relembra essa coisa toda. Deu ontem, eu tava sentado lá, tava deitado na cama lá, vendo o jogo. E aí, cara, vem, né, não dá, você se emociona. E ainda mais já, não só naquele espetáculo que tava da torcida, mas o que mais me chamou atenção foi o quanto ele é querido por todos, né, pelos jogadores todos, chegar ali, abraçar ele, ficar ali o tempo todo. Então, quer dizer, isso aí mexe com a gente, cara. O Bruno, além da importância que ele tem dentro de campo, que é algo, assim, incrível. Nós, jogadores, sempre sentimos lá, o Bruno tá em campo, estamos sempre vivos. É outro patamar, né? É outro patamar. Outro patamar, porque várias qualidades. Jogador que pode resolver pelo alto, na velocidade, na técnica, na finalização, de dentro, de fora da área. E foi uma coisa bonita, porque foi o que ele fazia antes, o salto que ele dá antes, né? Para, né? Para no ar, assim, igual o Dadá Maravilha, o Beija-Flor, para e ele faz o movimento pra tirar a bola do goleiro, que o goleiro tava chegando. Ele não cabeceia de frente, não. Ele faz o giro com a cabeça e joga a bola no ângulo aqui. É isso mesmo. Então, foi muito bonito, cara. Depois, a forma simples dele ser, né? É, claro. O rei da América, campeão de não sei o que, mesma simplicidade, espontâneo. Então, essa sensação que você tem. E depois, ver o Bruno Henrique em campo, só tem lembrança de vitória, de fita, de conquista, né? Então, aí, quando ele coloca aquela camisa, ele entra em campo, né? A gente vê o Maracanã, vai abaixo, porque, assim, quando esse cara tá em campo, é só alegria. Brunão, te amo, meu guerreiro. Um abraço.